Eu tomei spoilers do The Last of Us Parte 2 antes de zerar o game. Não teve como fugir, aliás, antes de sequer jogar, eu tomei spoiler. Mas nesse vídeo eu vim aqui falar pra vocês que vocês não têm que se preocupar com esses spoilers, tá? Que a minha experiência foi incrível. E eu também não vou nem confirmar e nem negar nenhum dos spoilers, porque isso seria um spoiler. Mas por que eu tô falando isso? E aí, já tem que começar a conversa logo nisso pra você não ter medo de assistir esse vídeo e nem de ver outros conteúdos na internet. Os spoilers são uma bagunça cheia de mentira, cheia de desinformação. É uma salada de informações. Então eu tô falando isso pra você que já tomou os spoilers. Se você ainda não tomou, eu recomendaria você tentar fugir deles. Por quê? Porque quando você toma o spoiler do The Last of Us, a sua experiência ao longo da jogatina vai mudar. Porque você vai ficar sofrendo em antecedência por coisas que talvez não aconteçam. E esse é o X da questão. Esse é o motivo do spoiler não atrapalhar tanto, né? Porque no final das contas, como grande parte dessa salada de coisas que lançaram são mentira, né? Inclusive, mano, são mentira. E aí depois que eu zerei o jogo, né? Então eu tomei esses primeiros spoilers assim, eu tentei fugir, tinha um testão. Eu só saí. Fui jogando. E aí eu fui o tempo inteiro sofrendo, esperando o momento que aqueles spoilers iam tomar realidade. E muitos desses spoilers não se tornaram realidade. Então eu fiquei sofrendo à toa, sabe? Tipo, eu sinto que isso talvez pudesse ter atrapalhado a minha experiência. E é isso o ponto da questão. O bom é que a galera que soltou esses spoilers é uma galera muito, mano... Muito, muito, muito merda, tá ligado? É uma galera muito tosca, assim. E essa galera, eu sinto que eles pegaram, né? De uns jornalistas, de uma pequena... De uma pequena fonte de jornalista. Provavelmente nem brasileira era. E provavelmente nem americana era. Porque as tradições e dos spoilers já eram tudo derramando. Mano, veio uma confusão. Era tanta informação imbecil. E aí depois que eu zerei o jogo, que eu falei, ué... Mas eu tinha lido aquilo, eu tinha lido aquilo... Que isso? Aí eu fui ver, fui atrás, né? Das fontes desse spoiler. Eu fui pesquisar, eu fui entender a confusão. E é por isso que eu vim falar com vocês sobre isso. Então, meu primeiro... Resumo da ópera, assim. Se você já tomou os spoilers, moleque... Só ignora, pega o game e curte. Que o bagulho é maravilhoso. Curte a história inteira. Por quê? Porque além dessa galera soltar esses spoilers toscos... Essa salada de informação bagunçada... E que... Inclusive, o fato deles terem tentado soltar muita coisa foi ótimo. Porque tudo que eles soltaram virou aquela meleca. Então não tem como saber o que é, o que não era. E isso aí vai te dar confiança na hora de jogar. Quando você já tomou esse spoiler, você for jogando, você vai vendo que uma porrada de coisa era mentira. Você fala... Ah, mano, fica gay, tá ligado? Além de tudo, a história se desenvolve muito bem. Então, tudo rola de uma maneira muito fluida no The Last of Us. A gente não pode falar de história ainda. A gente ainda tá sob o embargo. Então eu não vou falar. Mas eu fiz um post na minha aba de comunidade aqui do YouTube mesmo, falando pro pessoal mandar perguntas. Esse vídeo deve sair amanhã. Mas muita gente veio conversar sobre esses spoilers. Eu achei que era mais importante eu bater um papo com vocês sobre esses spoilers hoje do que eu deixar pra amanhã. Então amanhã vai sair um vídeo responder perguntas. Se você tiver, dá pra mandar ali na aba da comunidade. Mas hoje eu decidi que eu ia fazer esse vídeo trocando uma ideia com vocês pra acalmar um pouco vocês, tá ligado? Pra acalmar um pouco os ânimos. Pra fazer vocês respirarem um pouco. Porque eu fiquei muito apreensivo. E é uma sensação bem ruim. Se você tiver como fugir, de novo, baixa um programinha anti-spoiler. Coloca o nome de todos os personagens do primeiro jogo e do segundo jogo que você já conhece. E assim você consegue evitar se decepcionar ainda mais. Já tem o nome de todos eles. Tem guias aí na internet que você consegue encontrar tudo. Então, fica a minha dica. É tranquilo de bloquear, tá bom? Qualquer coisa vai no YouTube aí, procura. Como bloquear spoilers. É ótimo. Tem umas extensõezinhas. E, mano, tá quase chegando o jogo. Tá quase chegando dia 19, gás. Então dá pra segurar. Beleza. Mas é verdade, lente tudo me falar sobre... Outra questão desse negócio dos spoilers. Além da questão do spoiler ter vazado. Tem uma galera tendo a pachorra de fazer review da história. Em cima desses spoilers toscos, desse roteiro perdido que soltaram. Então, além de eu ter aberto o tópico pra vocês fazendo perguntas técnicas, tem muita pergunta legal que eu tô doido pra responder. Tem uma galera que tá soltando review na internet falando que a história do The Last of Us é ruim, baseada num texto tosco, mal traduzido e cheio de desinformação da internet. Isso é muito embaçado de fazer, porque essa galera tá só caçando o seu clique, velho. Tá só caçando uma polêmicazinha pra se confiar. Não dá trela. Não dá trela. Não dá espaço pra essa galera. Mano, é muito fato. Quando a gente tem uma experiência, quando a gente gosta de se envolver com isso, tem amigos meus que não ligam pra spoilers, né? Então, sei lá, na época dos Vingadores, esses meus amigos que não ligam pra spoilers, eles foram atrás de saber o que acontecia no final do Vingadores. Porque eles não queriam se frustrar. Então, eles gostam de saber o que vai acontecendo. Mano, tem um monte de amigos assim. São pessoas, sabe, que tem respeito pelo sentimento dos outros, são pessoas que estão preocupadas com a sua experiência. Então, eles sabem que eu odeio spoilers. Meus amigos sabiam tudo o que ia acontecer nos Vingadores e eles não me contaram. Assim como os meus amigos sabiam tudo o que ia acontecer no Game of Thrones e eles não me contaram. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa se preocupa com você, se preocupa com seus sentimentos, ela esquece os sentimentos dela. Então, eu sei que tem muitos... Eu tinha muitas pessoas na minha vida, né, que não ligavam pra spoilers, mas faziam questão de me contar os spoilers. Postavam no Instagram. Eu perdi amizades, eu bloqueei pessoas na minha vida porque elas postavam stories no Instagram de quando, tipo, um personagem morria numa série, tá ligado? Séries que eu não assistia, eu já comecei a bloquear essas pessoas. Porque quando a pessoa, ela não se... A diversão dela é baseada em estragar a sua diversão, isso é muito estranho. Então, eu diria pra vocês, como conselho no final das contas, se você tá seguindo alguém que quer fazer um review, fazer uma análise de alguma maneira e ele tá dando uma desculpa pra te dar o spoiler, tá? Porque é isso, né? Porque agora virou o bastião do spoiler, do não gostar de spoiler, da frescura. O cara que lhe curte dar spoiler, honestamente, e se isso for um problema pra você, se isso não for um problema pra você, foda-se, né? Ah, não ligo pra spoiler, quero seguir o cara que dá spoiler. Mas, se você é um cara que liga pra pessoas que dão spoilers, esse vai o meu conselho pra você na sua vida, que é uma parada que eu fiz na minha. Assim que eu terminei o The Last of Us 2, aí eu fui pesquisar os spoilers. Eu pesquisei todo mundo que tava dando spoiler. Então, todo mundo que tava falando de alguma maneira, que tava estragando a experiência de outras pessoas, seja de sacanagem num tweet, ou seja de sacanagem num review e fingindo que não entendeu o embargo. O que é essas pessoas? Sabe por quê? Porque na próxima oportunidade que esse cara tiver de dar um spoiler, ele vai dar um spoiler. E na próxima ele vai dar de novo. E na próxima ele vai dar de novo. Então, você quer minha dica? Bloqueia essa galera. Se esse cara tá mais preocupado em estragar a sua experiência do que a dele, e eu tô falando isso com uma pessoa que tem amigos que não ligam pra questão dos spoilers, mas eles ligam pro que eu sim. E um produtor de conteúdo que não ligue pra questão dos spoilers, ele liga pro que o público dele sente. Ele não quer estragar a experiência do público dele. Saí dando bloco. Mano, mano, eu bloqueei bastante gente nesses últimos dias. Principalmente depois que eu zerei. Eu zerei e fui atrás de todo mundo que tava falando merda, que tava estragando a experiência de outras pessoas. Saí dando bloco. Assim como eu bloqueei pessoas da minha vida que podiam me dar spoilers sobre séries, sobre filmes, sobre coisas do tipo. É fácil, tá? Queria dar essa acalmada em vocês, porque de fato é uma parada que eu tive nessa experiência. E honestamente, as pessoas que tão dando spoiler, que tão tentando analisar roteiro em cima de vazamento tosco, tão falando uma asneira depois da outra, provavelmente sabem que tão fazendo isso, tá? Mas tão fazendo mesmo assim, porque o que importa é o clique de agora, tá ligado? E enfim, então, fica a minha dica. Não se preocupem, joguem, curtam. E amanhã vai ter um vídeo aqui, também sem spoilers, respondendo as perguntas que vocês fizeram na aba Comunidade YouTube. Então é isso, meus queridos. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Espero que tenha ficado claro. Foi difícil falar isso? Foi difícil esse texto improvisado? Mas é isso. Um beijo. Estou empolgadíssimo. Novidades em breve. É nóis. E tchau. Tchau. Tchau.